Olá pessoal, estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre a importância da assessoria jurídica antes das decisões, com o doutor Júlio Vicente. Sobre isso nós já falamos agora no primeiro bloco, a importância de se ter um contrato, um contrato bem feito, a gente passou, eu gosto de falar o senhor, o meu amigo aqui, Júlio, deu uma ideia bastante interessante do que se deve ter num contrato, são partes de um contrato que são fundamentais para poder reger essa relação entre duas pessoas, duas empresas. E continuando a nossa conversa, queria que você falasse então que existe o contrato de prestação de serviço, existe o contrato que dá lei trabalhista, que é o registro em carteira. Esse registro em carteira também é um contrato, como você estava falando aqui com a gente, antes do programa, como que é, quais as diferenças, quando é necessário um, quando é necessário o outro. Por exemplo, você tem uma pessoa que faz uma faxina na sua casa uma vez por semana, então a gente entra naquele problema de lei trabalhista, mas pode ser feito um contrato, aviariza, que mudaram. Eu queria que também depois a gente já continuasse falando sobre essa reforma trabalhista, quais foram as alterações e o que veio a melhorar. Nós temos já um ano de reforma trabalhista. Você bem disse no início aqui, o contrato de trabalho é um contrato. Se você pegar a carteira de trabalho, você vai ver que nas anotações está escrito contrato de trabalho, onde há qualificação das partes, salário, função, data de admissão e em branco a data de demissão que ela é preenchida no final do contrato. Aí eu lhe digo, nas relações tão hoje complexas de trabalho que nós temos, isso é o suficiente? Essa forma é a forma que nos satisfaz? Eu não tenho ali dentro a jornada de trabalho, eu não tenho nenhuma outra definição que possa agregar mais. Então, hoje é comum e a importância é da assessoria novamente. E a empresa também ter um contrato de trabalho, além daquele registro na carteira, ela faz um contrato de trabalho, aonde ela vai definir as normas, inclusive normas internas de trabalho. Por exemplo, ali eu vou fixar a jornada de trabalho, qual é o horário, dentro dos limites da lei, mas qual é o limite que eu estou fazendo? Vou trabalhar no sábado? Não vou trabalhar no sábado? Vou compensar o sábado durante a jornada da semana? Eu vou pegar aquelas quatro horas do sábado, vou dividir pelos cinco dias na semana, então vai dar lá uma hora e 18, uma hora e pouquinho a mais, cada dia então vai trabalhar. Para isso eu preciso ter um contrato. Eu vou ter banco de horas? Olha, quando você precisar trabalhar, nosso regime de trabalho, a nossa empresa, ela tem altos e baixos, então é necessário que eu faça um contrato com o banco de horas. Para quê? Para quando houver a necessidade, você vai trabalhar. Eu não vou lhe remunerar. Durante um período de seis meses, a gente senta depois, você compensa em dias depois. Se não compensar, eu lhe pago. Essa é a regra. Essas são importâncias que nós temos que ter. Outras coisas, a necessidade da empresa em regulamentar o uso de uniforme, o comportamento do trabalhador dentro da empresa, o uso da internet dentro da empresa, para que não tenha acesso a sites que não sejam de uso profissional e no fim possa até comprometer. De repente você tem um historiador natal usando o ID da empresa para aplicar golpes. em uma identificação digital, com certeza você terá responsabilidade dentro da empresa. E se você não tem esse contrato, como você amanhã, detentora daquele domínio de internet, que acessou sites indevidos, de pornografia infantil, ou que tenha aplicado golpes em relação com aquele número de IP, você tem que ter um contrato para estabelecer. E outras coisas também, as nossas relações que envolvem segurança do trabalho, uso de EPI. A empresa, então, pode definir os critérios que ela quer adotar dentro do contrato mais vasto e que permite, como o do nosso primeiro bloco, uma segurança jurídica para ambas as partes. Para se evitar amanhã e depois que essas situações sejam colocadas em juízo e não tenha efeito. Eu digo que é uma grande injustiça com a própria justiça do trabalho. Eu vou lhe explicar porquê. Hoje nós passamos dias em que se questiona a existência da justiça do trabalho, da qual nós temos uma referência de uma justiça extremamente acoplada à necessidade que nós estamos vivendo, extremamente atuante, com juízes extremamente capacitados para exercer a função. Lógico que toda demanda de serviço público carece de maiores investimentos. E aí a gente vai atravessar diversos problemas em toda a estrutura, que não é o foco do nosso tema. Mas a injustiça eu lhe digo porque muitas vezes a empresa vai para uma reclamação trabalhista, ela não tem os recibos de pagamento, os controles de jornada, os cartões pontos, os recibos de pagamento de férias, todas essas questões de irregularidade que ela tem que ter no seu acervo e a necessidade de ter. E aí então não consegue provar aquilo que efetivamente pagou e aí vai ter o dissabor de pagar duas vezes a mesma coisa. Então eu lhe digo que em toda relação de trabalho tem a necessidade de ter um contrato. Hoje também nós temos a questão das pessoas jurídicas, que prestam serviços para pessoas jurídicas. Por exemplo, eu advogado, eu tenho uma pessoa jurídica que presta serviços para outras empresas. No passado isso era perfeitamente normal. O que acontece hoje? Eu posso terceirizar atividades que não sejam de vigilância, de faxina, de limpeza. Que não tem a ver com a finalidade da empresa. Essas pessoas trabalharam no período para mim, depois saíram, não respeitaram uma carência que a lei impõe hoje de 18 meses. Então, o que hoje você quer? Você quer a melhor eficiência pelo menor custo. Então eu tenho um funcionário mais caro dentro da minha empresa, eu recendo o contrato com ele, ele abre uma empresa e ele vem prestar serviços para mim. Essa situação é extremamente problemática na relação de trabalho. Extremamente complicada, porque não obedeceu-se a alguns critérios e dá uma interpretação. Mesmo que esse funcionário passe também a prestar serviços a outros? Muito bem colocado. Se ele assume uma figura, então, de mercado e vai prestar serviço para várias empresas, tirou um dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício, que é a pessoalidade, a subordinação. Agora, o que não pode acontecer é ele manter as mesmas condições das quais ele trabalhava, só que agora amparado, entre aspas, dentro de um contrato de pessoa jurídica. Mas se ele presta serviço para várias pessoas e está no mercado, assim como não há qualquer problema para que isso venha a acontecer. Isso é perfeitamente possível. Perfeito. Perfeito. Interessante. E a gente sabe que a reforma trabalhista veio porque realmente a nossa legislação, pelo que parece, eu como engenheiro, enxergando assim, e também praticando isso, estamos dentro do mercado, que são leis que realmente têm muita coisa e amarra. Mas como você falou, precisa disso, precisa detalhar isso, precisa detalhar isso, e a gente vê países, principalmente países capitalistas, que estão desenvolvendo, que têm uma relação trabalhista muito mais simples, muito mais, eu diria assim, que é muito mais assim, tipo assim, de acordo com o mercado, no sentido, você está trabalhando para mim, eu te pago e a nossa relação está legal, não está boa você tem a facilidade de procurar um outro emprego, ou eu tenho a facilidade de procurar um outro funcionário, sem ter essas preocupações de a gente ser um país de recorde de processos trabalhistas. Então, a gente sabe que veio, porque alguns criticam essa reforma, que ela, na verdade, é um passo, eu acredito que seja um passo, que a gente precisa ter muitas outras reformas, mas que busca justamente a ter essa relação um pouco mais facilitada e mais de uma certa liberdade de todas as duas partes. É mais ou menos isso? O que você diz? É exatamente isso. A reforma da CLT, para você ter uma ideia, a CLT vem de Getúlio Vargas, né? Então, nós temos um tempo, e interessante que ela foi constituída em uma época de ditadura, direitos trabalhistas constituídos dentro da área. Mas nós temos que viver o contexto do nosso país, das nossas costumes, como também no âmbito mundial. Então, vamos supor, o contrato americano é dentro dessa linha de raciocínio. Se eu precisar trabalhar 12, 13, 14, 15 horas por dia, eu vou fazer um contrato de produção. Não, acabou, acabou, nós não temos nenhum outro vínculo a não ser aquele que foi contratado. E ali eu estipulo o meu preço. E a concorrência fez naquele mercado uma coisa dinâmica. Hoje, talvez uma referência americana em relação de contratos. Hoje, o nosso direito sai um pouco da influência italiana, romana que veio, e começa a migrar um pouco para essa tendência anglo-saxônica que vem dos países nórdicos, essa relação muito mais de trabalho. Mas, Luiz, não há que se considerar um contrato na China de trabalho. Qual é a condição que aquele trabalhador chinês está trabalhando? Ele tem o mínimo garantia? Quais são as garantias que ele tem? Nós estamos dentro do governo comunista extremamente fechado. A nossa realidade foi uma realidade de evolução sindical. Nós tínhamos, nos anos 70, algumas situações que foram, na verdade, corrigidas através de movimentos sindicais. Até aí, é legítimo. Mas, a partir do momento, aquilo começou a se tornar uma estrutura organizada. E essa reforma atingiu diretamente essa estrutura, na medida que deixou de ser obrigatória a contribuição sindical. Antigamente, como é que funcionava? Um dia de salário do trabalhador, um dia só, durante todo o ano. Então, pegaria lá dentro do mês de referência, abril, vamos supor, calcula 30 dias, vê quanto que dá um dia, dia, era descontado do trabalhador e repassado para os sindicatos. Isso, numa população de trabalhadores, representava alguns milhões, o que fortaleceu toda essa questão sindical. Com a reforma, isso muda. Deixa de ser obrigatório. E aí, é facultativo. Nós tivemos, Luiz, índices de 86% de redução da arrecadação do sindicato. Que hoje, tem que se desdobrar para conseguir novas formas de sobrevivência. Oferecendo o melhor produto aos seus associados, desde advogado, psicólogo, enfermeiro, hospital, livro, creche, clube de lazer, convênios. E se tornou mais ativo nessa questão, isso que é importante. Há um amadurecimento sindical hoje. As empresas, de tanto, de tanto, às vezes, agirem em desconformidade, não por o que queriam, mas por ignorância, e serem penalizadas em relação a isso, seja pela falta de contrato, seja pela falta dos documentos necessários para se guardar, veio ao longo dos tempos se organizando. Por exemplo, equipamento de proteção individual. Hoje, um mecânico de uma oficina que anda, ele tem o creme dermal para evitar um contato da graxa do óleo com a mão e que haja uma contaminação. Só que no passado, isso não existia. Essas questões foram evoluindo. O trabalhador de cana hoje, ele recebe um creme, protetor, tem que passar, as mangas são de mangas longas. Hoje, ele tem uma situação diferente. No transporte, tem que ter um transporte fechado. Hoje, é contratado o ônibus. A gente se recorda, talvez, na nossa região muito canavieira, eles colocaram em cima de caminhões e o risco de acidentes eram muito grandes. Então, nós evoluímos nas questões trabalhistas, na realidade, do Estado de São Paulo. O Brasil é um Brasil de grandes diferenças sociais. Mas, no nosso âmbito aqui, nós temos essa evolução. E essa evolução culminou em reformas trabalhistas, onde o governo entendeu que havia um engessamento das relações. Você bem disse, nós somos, né? Éramos o país campeão de reclamações trabalhistas. Isso demanda duas situações. Será que nós éramos porque eram erradas? Ou o nosso país era desrespeitador das relações de trabalho? Por isso, nós tínhamos uma justiça para... Então, é aquela história. O que vem primeiro, né? É esse ou essa situação? Para você contratar um funcionário, você tem que imaginar que você vai gastar o dobro do que ele recebe. Então, tudo isso, talvez, acaba na situação de dificuldade, querendo se proteger e acaba... Exatamente. Agora, com essa liberdade maior, até mesmo essa situação de passar o creme, de ter capacete, de ter luga, a gente começa a perceber que as empresas que começam a ter isso, ela não é mais uma obrigação, mas é uma vantagem. A empresa está mostrando que ela é uma empresa capacitada. É uma empresa que tem... Exatamente. Até mesmo existem certificados, né? Que demonstram a qualidade de serviço que ela presta. Exatamente. Hoje, no nível de contratação internacional e nacional, também algumas grandes empresas, exigem os seus boas práticas, os seus selos de boas práticas. Como que a sua empresa encara a questão de trabalho? Porque é inadmissível que eu possa comprar, por exemplo, pedras preciosas suas ou farinha de mandioca, onde a sua produção vem de trabalho infantil, de exploração de trabalho infantil, de comércio ilícito. Então, hoje, as relações, através desse compliance aí, que são as formas pelas quais as empresas vêm trabalhando e travando os seus relacionamentos sobre boas práticas, exigem também que você seja responsável, dentro também da sua empresa, pela relação harmoniosa. Hoje, uma empresa, ela tem uma função social importantíssima. Talvez a nossa cidade já atravesse grandes dificuldades, porque nós temos poucas empresas oferecendo trabalho, segurança, e a gente sente o impacto disso na sociedade local. O que gera emprego são empresas, não são mudanças trabalhistas. As mudanças, elas agilizam e facilitam essa formalização de contrato, de destrato. Hoje, nós temos uma relação que nós não tínhamos no passado, que é as partes de comum acordo fazer uma relação de destrato. Não é comum isso, uma situação. Olha, Luiz, eu não estou satisfeito. Você não está satisfeito. A legislação anterior era assim, ou você pede demissão ou eu lhe mando embora. Agora, se você pedir demissão, você vai perder alguns direitos, entre eles, você não saca o fundo de garantia, você não tem a multa de 40%, você vai ter que indenizar ou conceder o aviso prévio. E aí, ao contrário do censo, se eu lhe mandar embora, eu tenho que pagar a multa, eu tenho um encargo, que às vezes eu não tenho essa previsão orçamentária de pagamento. E às vezes aí criava uma prática, que fugia dessas duas leis, de comum acordo, já existia isso na prática. Então, a lei veio agora formalizar isso. E justamente, tratar de forma clara. Não tem que ser feita essas tratativas de forma obscura. Acabou também aquele corpo mole, que o cara quer ser mandado embora e não quer perder os direitos, ele faz corpo mole para ser mandado embora. Então, você tem a possibilidade das partes entabularem uma rescisão bilateral, onde há uma redução de 50% dos custos que eu teria. O aviso prévio, eu lhe indenizo pela metade, a multa eu lhe pago pela metade, e você vai sacar 80% do seu saldo de fundo de garantia. Para que com isso? Para que as relações fiquem harmoniosas. Eu não quero ter um funcionário na minha empresa sobre diversos riscos, desde um acidente de trabalho, uma má produção, um prejuízo patrimonial, porque aquele funcionário talvez não tenha o mesmo zelo mais, porque está descontente, e da parte da empresa também uma perseguição em relação àquele funcionário, exigindo maiores, forçando uma situação para ele pedir a conta. Essa é uma relação harmoniosa, em que as partes, há um amadurecimento para que isso seja realizado. É uma necessidade. Que bom. Por isso eu acho que essa reforma tem muitas vantagens, muitos pontos positivos. Mas a gente vai voltar agora no terceiro bloco, nós vamos falar então sobre essa parte, também, vamos dizer, os dias de hoje, cada vez mais com as alterações, essas mudanças mais rápidas, ou seja, com a tecnologia aí, o que muda isso? Como é que está o trabalho de um advogado? Como é que é essa assessoria hoje através do computador? Eu queria que você falasse isso também, porque são coisas que são novidades, são novidades devido a essa mudança, que não é só na área jurídica, como é na área de engenharia, na área de medicina. E mesmo, como regularizar isso? Porque, na verdade, não existem leis que regularizem muitas situações. Passou essa semana no Fantástico, que os médicos, tem muitos médicos atendendo pela internet e já está havendo uma polêmica grande sobre isso, de não estar tendo mais o contato pessoa a pessoa numa área da saúde, como a medicina. Então, a gente vai voltar daqui a pouco para falar sobre tudo isso. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.